Não é que a gente não lutou por a gente É que simplesmente não aconteceu Quando chegou no finalzinho do ódio O motivo definitivo você me deu Não é que eu não te ame É que eu nem sei o que amar Nessa história que a gente escreveu Não tem nenhum motivo de contar de todos os Pra sempre que eu te dei Não era verdade Você me deu todo o seu amor Sei que foi covardeado a minha parte Melhor eu ir antes que seja tarde Não tive coragem por isso Terminei por mensagem Espero que você seja feliz Encontre alguém que te ame de verdade O que eu achei que era um pra sempre Virou só saudade